Abertura Quanto tá custando o aluguel dessa mesa? Pra uns 40 dias isso eu tenho certeza Eu fui traído e por aqui eu vou morar Quanto você quer pra alugar esse ponto? No meio dessa pausa mais detalhes eu te conto Minha ex tá me ligando, vou atender o celular Alô? Pode ficar com a casa Pode seguir o seu plano É melhor te perdoar Eu vou desabafar no copo americano Pode até ter me traído Pode até ter me enganado Isso agora não importa O garçom feche essa porta Antes que eu volte pros seus braços Quanto tá custando o aluguel dessa mesa? Pra uns 40 dias isso eu tenho certeza Eu fui traído e por aqui eu vou morar Quanto você quer pra alugar esse ponto? No meio dessa prosa mais detalhes eu te conto Minha ex tá me ligando, vou atender o celular Alô? Pode ficar com a casa Pode ficar com a casa Pode seguir o seu plano É melhor te perdoar Eu vou desabafar no copo americano Pode até ter me traído Pode até ter me traído Pode até ter me enganado Isso agora não importa O garçom feche essa porta Antes que eu volte pros seus braços Pode ficar com a casa Pode seguir o seu plano É melhor te perdoar É melhor te perdoar Eu vou desabafar no copo americano Pode até ter me traído Pode até ter me enganado Isso agora não importa O garçom feche essa porta Antes que eu volte pros seus braços E aí galera do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o seu joinha Se inscrever no nosso canal Ativa o sininho de notificação Pra receber vídeos futuros Estúdio 7 é 10